Um certo homem caiu num buraco muito profundo. Ele tentava fazer tudo para se livrar, mas sem qualquer sucesso. De repente, um viajante passou por perto e lhe aconselhou que se ele conseguisse purificar a sua mente, eventualmente ele atingiria o nirvana. Assim, todo o seu sofrimento cessaria. O homem no buraco seguiu o conselho ao pé da letra, porém, também permaneceu no fundo do buraco. Outro viajante apareceu e lhe explicou que o buraco nem sequer existia e que, de fato, o homem em si não era algo real. Tudo não passava de uma ilusão. Porém, o homem que não era real continuava no buraco que não existia. Outro viajante chegou na abertura do buraco para dizer ao homem no fundo do poço que a única forma dele sair do buraco era para realizar boas obras e, assim, elevar a karma. Dessa forma, mesmo que ele viesse a morrer ainda no buraco, ele poderia ser reencarnado numa próxima vida livre do buraco. Porém, o homem continuou no buraco. Outro viajante apareceu no alto do buraco e afirmou que a única esperança que o homem no fundo do poço tinha para ser liberto era rezar cinco vezes por dia de frente para o leste e que obedecesse cinco mandamentos fundamentais. Se o infeliz fosse fiel em seguir todas as instruções, talvez um dia o divino o libertaria. O homem seguiu essas instruções até que ficou exausto e finalmente desistiu observando que, mesmo assim, ele continuava no buraco. Com as suas forças esgotadas e a esperança por um fio, outro viajante apareceu na abertura do buraco. Esse viajante, porém, aparecia bem diferente dos outros. Ele falava com tanta ternura e carinho. Ele perguntou se o homem, de fato, quisesse ser liberto do buraco. Ele perguntou se o homem, de fato, quisesse ser liberto do buraco. Ele perguntou se o homem, de fato, que, mesmo assim, ele não deixou nos, e ele nunca vai. Ele perguntou se o homem, de fato, que, mesmo assim, ele não deixou nos, e ele nunca vai. Ele perguntou se o homem, de fato, que, mesmo assim, ele não deixou nos, e ele nunca vai. Ele perguntou se o homem, de fato, que, mesmo assim, ele não deixou nos, e ele nunca vai. Ele perguntou se o homem, de fato, que, mesmo assim, ele não deixou nos, e ele nunca vai. Ele perguntou se o homem, de fato, que, mesmo assim, ele não deixou nos, e ele nunca vai.